Pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui ó, Jorninha Tá dormindo ali ó Hoje nós vamos fazer as cortinas Do Prisma Home, vamos lá? Então bora, tá ali a joia Corsão lá do outro lado Desmontado o Corsa Home Pra montar o Prisma Home agora Vambora, é nóis Ganchinho Ganchinho Aqui vai O ganchinho nessa daqui E vai outro ganchinho lá atrás Vai ser passada a linha aqui Um cordãozinho Aqui assim, né? E a cortina Fechar, é, costurada Na linha E aí ela vai descer aqui Embaixo vai ficar solto Vou demonstrar aqui Aí pessoal Continuando aqui ó Tem esse cordãozinho aqui Por enquanto eu tô fazendo De uma forma assim Não precisa ficar bonito, nada O negócio é funcionar Mas depois eu vou arrumar Mas depois eu vou arrumar um cordãozinho preto Pra ficar mais bonitinho Mais discreto Por enquanto vai esse aí Que eu já tenho aqui Já cortei o tamanho Fiz um laço aqui Do lado Na outra ponta O laço vai ser Sob medida ali Pra ficar esticadinho Então vamos lá O ganchinho aqui ó No vidro traseiro E o outro ganchinho lá no vidro dianteiro Então durante a viagem Os ganchinhos podem até ficar Na hora que você vai Quando você for dormir Você coloca O ganchinho aqui Que já vai tá Nessa cordinha aqui Já vai tá o A cortina instalada Então De repente pode até tirar Esse ganchinho aqui ó Que a própria ventosa Já tem uma Tem um furo Já amarrar direto na ventosa E já fica aqui Aí já joga a cortina Aqui pra trás Aqui nessa parte do tampão Ela fica aqui Na hora que for pegar É só esticar lá E Enganchar no outro Ganchinho da frente Vamos lá Encaixei lá Agora o daqui Tem que ser mais Por medida aqui Deixar bem esticadinho Não pode esticar muito Porque senão A própria pressão Vai terminar tirando A A ventosa Mais ou menos aqui Esse cordão Ele tem uma Um pouquinho De elasticidade Também Mas bem pouquinha coisa Fiz aqui O nozinho Já tá medido Ó Onde era bem A curva Aqui vai continuar Praticamente Vai ficar um pouco Menos Porque conforme Deu o nó aqui Vai encolher Vai encolher um pouco Tá bom Porque até é muito esticado Talvez vai ter que desfazer o nó E Tá aí Tá aí ó Deixa eu abrir aqui pra dar Mais claridade A cortina vai Instalada nesse Cordãozinho aí Chegou na hora Chegou na hora de dormir Engaixa Engaixa aqui A hora que for De manhã Só tira aqui Dá uma embolada Nela aqui E joga lá pra trás No tampão Pronto E aqui ó Vai ficar A cortina Até aqui Né Deixa eu fechar A porta aqui Vai ficar A cortina Até aqui Então não vai Tampar toda A janela Do carro Né Aqui vai ficar Aberto No caso Porém Aí vai Até ali Ali vai Fechar bem O vidro traseiro Eu pretendo Fechar ele Completo No dia que for Viajar Eu vou Vou recortar Um EVA Preto Totalmente Preto Né O EVA Eu não vou enxergar Pelo retrovisor E vai ficar O tempo Todo Vai ficar O tempo Todo Fechado Né Então Não vai Precisar De cortina A minha Ideia Aqui É fazer Um armário E as roupas Vão ali Eu vou fazer Um tecido Ali Ainda estou Bolando Alguma coisa Para Acomodar As roupas Ali Então Lá Não vai Precisar De cortina Aqui Vai A cortina Da lateral Certo E Aqui Como aqui Vai ficar Aberto Esse lado Do vidro Aqui Eu vou Fazer Uma cortina Aqui Eu ainda estou Bolando Como que eu Vou fechar A parte Da frente Porém Talvez Eu vou Fazer Algum Sistema Que encaixe Aqui Estou Com a Ideia De fazer Aqui Assim Parafusar Não Ou amarrado Aqui Com a Própria Cordinha Alguma Coisa Eu vou Desenvolver Alguma Coisa Aqui Uma cortina Na frente Que vai Fechar Um pouco Antes Do retrovisor Entendeu E O tecido Já vai Descer Aqui Assim Já vai Descer Em frente Do painel Então O tecido Vai Descer Até Aqui Assim E Já vai Fechar Porque Aqui Vai Estar Só Até Aqui O tecido Da Lateral E O Outro Aqui Aí Na Ponta Do No Na Ponta Da Da Cortina Que Terminar Aqui Vai Ter Um Velcro E A Ponta Da Outra Que Vai Aqui No Vidro Também Aí Já Gruda O Velcro Então Ela Já Vai Fazer A Curva Aqui Entendeu Vai Fazer A Curva Na Frente Do Painel Do Carro Aqui Então Do Painel Pra Cá Vai Estar Tudo Isolado Outra Coisa Que 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 Eu Basicamente É Isso Eu Eu Vou Fazer Essa Cortina Por Esses Dias E Vou Mostrando A Evolução Ainda Não Comprei O Tecido Eu Ia Até Fazer Um Pegar Um Tecido Qualquer Ali Agora Só Pô Aqui Em Cima Um Grampiador Alguma Coisa Aqui Só Pra Demonstrar Ele Correndo Mas Deu Pra Ficou Bem Esticadinha Deu Pra Entender Aí Legal Aí É Isso Compartilha Aí Se Inscreve No Canal Deixa O Joinha Se Gostou Do Vídeo E Vai Acompanhando A Evolução Do Prisma Home Ah Outra Coisa Eu Vou Fazer Também A Demonstração Do Home Corsa Tá Ali Do Lado Eu Montei Ele Um Tempo Atrás Meio Que Improvisado Não Teve Muita Muita Coisa Não Foi Bem No Improviso Mesmo Só Pra Sair Pra Viajar Nas Pressas Não Ficou Bem Montadinho Não Agora Eu Tô Desmontando As Coisinhas Que Eu Montei Lá Vou Montar Aqui Essa Ideia Da Cortina Mesmo Eu Tive Agora Aí Eu Tô Fazendo Nesse Aqui Lá No Corsa Eu Quando Eu Fiz Eu Fiz Com EVA Eu Cortei Os EVA No Tamanho Da Janela Aí Eu Levei Ele Enroladinho Os Canudos E Coloquei Fita Fita Dupla Face Neles Quando Era Noite Eu Desenrolava Ele E Colava Ele Nos Vidros Mas Aí Dá Um Trabalho Danado Porque Demora Muito Tempo Usou As Fitas Adesivas Depois Começou A perder A cola Começou A cair E Não Ficou Muito Legal Não Então É Isso Se Inscreve Aí Para Acompanhar Os Próximos Capítulos Da Joia Falou Valeu